Olá pessoal, o assunto que o Dermatologia e Saúde escolheu para hoje é o berne. Você conhece o berne? Você já viu o berne? Já viu a lesão de pele causada por ele? Pois é, para quem mora na zona rural, ele é muito comum, conhece bem. Agora, quem mora na cidade grande, pode nunca ter visto um. Quando você vai visitar um sítio ou vai fazer uma trilha na mata, você volta e depois de alguns dias percebe que tem uma lesão no seu corpo, que parece um furúnculo, que dói, comicha, dá uma pinicada, incomoda muito. E você pode pensar que é um furúnculo. Na verdade, é a lesão do berne que vocês estão vendo aqui nessa imagem. E aí, se você olhar com muito cuidado, você vê de vez em quando o berne sobe para respirar. Então, ele aparece e desaparece. O que você deve fazer nessa hora? Bom, a primeira coisa é não tentar tirar o berne sozinho. Primeiro vai doer muito. E depois, você pode deixar pedaços do berne lá dentro. E isso vai provocar uma reação inflamatória muito grande, pode até infeccionar. Outra coisa que você não deve fazer é tentar usar remédio que mata o berne. Uns remédios que você passa que mata o berne. Também pode acontecer a mesma coisa. O certo é você procurar o médico, que aí ele vai tirar o berne frivo por inteiro. Certo? E como é que a gente pega a berne? É assim. Tem uma mosca, que é a mosca varejeira. Ela coloca os ovos nas asas daquela mosca comum, mosca doméstica. E aí, quando a mosca posa em você e você tem um machucadinho, aquilo ali entra. E aí, ele começa a se alimentar da sua pele e aparecem as larvas. Mas o berne é a larva. E ela vai andando dentro da sua pele e, de vez em quando, sobe para respirar. Essa imagem que vocês estão vendo, dá para ver direitinho. Na beiradinha do berne, na ponta do berne, tem duas coisas que parecem dois dentinhos. É o que ele usa para ir cavando esse buraquinho e também para se fixar. E, no meio, essas coisas pretas que parecem uns espinhos, são realmente uns espinhos. É por ali que ele fixa. Então, ele vai fazendo movimentos que vocês estão vendo de vai e vem, se contorcendo. E aí, ele vai andando e vai comendo os pedacinhos da pele. Por isso que é tão dolorido. Você gostou dessas informações? Então, curta esse vídeo. Quer saber mais sobre cabelo, pele e sobre unhas? Inscreva-se no nosso canal do YouTube e assista os nossos outros vídeos. A gente se vê no próximo. Tchau.